e sem mancada sem pederastia não não aquele bagulho do como como não é o que que ele vai pensar eu não queria pensar isso mas agora tu tá assinado com a recorde mas não tá tipo fazendo uma obra e agora tá contratado ainda mais que tá a pandemia ter contratado da empresa a gente usa ou não é exatamente mas é complicado né essa fita porque como eu tô parado eu não tô fazendo nada por causa da pandemia então a gente não sabe como que funciona as coisas que ficar pagando cara na geladeira ainda mais na pandemia que tá tudo muito enxuto né a grana é complicado isso dá um medo né dá um medo daça e a recorde já é foda porque já botou uns vários aí na geladeira é tipo mas se botou na geladeira ele continuar pagando é uma não é bom mas eu falo que depois ele vai para a geladeira ficar três anos lá só recebendo depois com isso encerra o contato ninguém é e esse é o problema ainda bem que as coisas ainda posso fazer a fazer um filme fazer uma série mas redes sociais ainda são livres mas tem tem artista que é sem por cento direito da da emissora e aí é louco até o Instagram tudo eu acho que sim mano é doido eu acho que sim tipo não pode fazer uma produção independente fazer uma série assim tipo pode também poder tá aqui por exemplo aí ia ter que falar com ele ligado mas ainda tem essa flexibilidade da hora pelo menos fez um contrato bom então exatamente e tipo assim meta de de um dia parar na globo que tu já passou em vários canais né tem muito tempo ainda de carreira sim eu acho que algum momento talvez eu vá para globo né porque eles fazem as novelas mais estouradas e tudo mais eu acho que isso ainda pode acontecer mano na reaçãozinha para você que é uma reaçãozinha para tu que é ator hoje seria mais foda ir para globo para netflix netflix já netflix já passou a globo netflix eu acho que porque também eu penso muito em fora também né não só no Brasil e isso na Netflix já abrige todos os pais a Marisa que bombou fora né é exatamente ela fez o pai em dobro é estourou então para vários países isso com certeza dá uma visibilidade maior você já mais para o meu público né que não consome tanto a tv como antes